Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Terça-feira Falamos agora provisoriamente desse canal KLM A21 Full, com dois L's Pois devido a uns imbecis aí que ficam querendo o mal da gente Tomamos uma penalização no outro canal, KLM A21 Uma suspensão temporária por Se não me engano 14 dias, domingo sem ser esse o outro Estaremos na atividade novamente lá no outro canal Primeiramente aí agradecer a mobilização de vocês Aí vocês são sensacionais Vocês já deram várias provas que Fazem a coisa Sem interesse nenhum, vocês gostam da gente Pelo que a gente é, não pelo que a gente tem E pelo que a gente proporciona aí pra vocês Que a nossa rotina, nada mais isso Nada mais é do que a nossa rotina, né Que a gente expõe pra vocês Tentar passar alguns ensinamentos Algumas práticas de motocicleta Porque a gente anda de motocicleta Esse é o nosso dia a dia Ela faz parte do nosso lifestyle, né E através dela aí conseguimos várias coisas Nesse breve período aí de dois anos Que estamos juntos aqui no YouTube Outra coisa, falar que Eu Depois de relutar há muito tempo aí Criei um Uma página no Facebook, né Que é um Um Como é que fala aí Das redes sociais, né Um meio de comunicação aí Que realmente está atingindo O máximo de pessoas Então através do Facebook Nós vamos tentar divulgar Mais aí no nosso trabalho, beleza Então eu Eu posto uma página lá Que quem cuida o Plauto Ele tem uma agência de De Como é que se chama Bom Estamos indo na missa E tem uma agência Ih, caralho A moto está fria Mas a gente tem que sair andando Por causa do barulho Não é recomendado fazer isso Com a moto É ligar ela e sair andando Mas também Sete horas, seis e meia da manhã Ficar fazendo barulho na porta dos outros É foda Então o Plauto está me ajudando aí Ele é meu assessor Vamos dizer assim Ele está tomando conta Dessa página do Facebook Eu gostaria que as fanpages Se pudessem ir lá Cooperar com ele Se associar a ele Né Para a gente fazer um trabalho bacana Ele também além de 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 trabalhar no negócio Opa Bom dia Ele é fã Então é isso aí Vamos aí Me ajudem aí Nessa nova empreitada Do Facebook Que vai vir agregar Agregar No nosso comércio Já estamos atrasados Estamos indo na missa E é isso aí A gente vive de comércio Pombinha Pombinha Bom dia Bom dia Jão 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 Estou gravando As besteiras que você vai falar Bom dia Suave nunca E aí Vou rezar por você Por mim Pelos outros Por todos que nos assistem Né E aí Está tudo certo Muito parafuso Para apertar Passatinha velha Aquela né Tem aquela frentinha assim Aquela ali é paratosa Ah paratosa Você quer que eles passarem Tinha antiga Tchau Tudo certo Jão Depois eu passo lá Falou Falou Abração Bom dia Bom dia Então é isso aí Agora nós temos Um apanhando Um Facebook Curtam lá Sei lá que porra Como é que funciona Vamos Então E assim Eu vou responder Algumas coisas Vou tentar entrar lá De vez em quando E o Plauto vai Como ele vai dar Essa assessoria Ele vai estar Postando fotos Vídeos Comunicando A nossa agenda Onde estaremos Onde iremos Etc Etc Então é isso aí Mais um meio de comunicação Com vocês Beleza Beleza Deu uma força lá Então é isso aí Quem fala aqui é Kleber Falamos nesse novo canal Vocês vão tudo se fuder Oposição Filha da puta Faça alguma coisa aí Pelo próximo Como estamos fazendo Gerando emprego Levando alegria Para as pessoas Levando informação E dividindo aí Com as pessoas O nosso dia a dia Tentando dar um Opa O entretenimento a mais Para essas pessoas Palme Palme Calma filha Calma filha Calma filha Calma filha Parabéns aos aniversários Antes de hoje Parabéns Giane, parabéns Luiz Otávio Quem mais? E a todos vocês que fazem aniversário Hoje, parabéns Tenham um ótimo dia, comemorem É, não Opa, 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 opa Não extrapolem Tudo que é demais É ruins E agradecer Especialmente ao Mike Que ontem 10 para 7 da manhã Estava na porta da minha loja lá Querendo saber o que estava acontecendo No que ele poderia ajudar Foi lá, ligou o computador Gravamos um vídeo No qual vocês A maioria de vocês ficaram sabendo Que o meu canal estava de castigo E que não Nós estaríamos Atuando Naquele canal Que é um canal de agradecimentos Então vamos agradecer Agradecer a Piracicaba que nos recebeu De braços abertos Um povo maravilhoso, sensacional Obrigado, bom dia Não é só nos vídeos que a gente tem um retorno escrito Quando a gente chega lá Porra, meu Que tinha de gente lá Que foi lá só pra me ver Né, nego que não tinha nem moto É, foi lá só pra ver mesmo a gente Tipo, foi legal pra caramba Tá sem gasolina essa porra Agora que eu fiz Então agradecer lá O pessoal de Piracicaba A família Carvalho lá Sempre atenciosa com a gente O Gabriel ali É, o pessoal da Motoricia lá Ricardo Fox, sensacional Obrigado aí por nos proporcionar Esses momentos de alegria Fomos lá Tamo melhorando também na pista Né, outra coisa legal pra caralho Mas as pessoas chegaram pra mim Falaram, pô, Clébão Melhorou demais aí Pai, é isso aí, meu A gente vai indo Vai aprendendo A gente tem força de vontade A gente gosta do que faz Gosta da motocicleta Gosta da motocicleta Caralho Triscou no retrovisor do cara Desculpa aí E não fez nada não Filha das puta Seu já roubado Pegou no retro Pegou 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 Pegou, mas não fez nada Seu bando de filho da puta Pedaleira, pedaleira Parabéns, parabéns Todos os aniversariantes de hoje Vocês aí no céu Obrigado Pela atenção que vocês nos dão Que eu tenho certeza Meu pai Alexandre Pai dele Todos aí Minha tia Enfim Bário estranho É da CG do Brother Piu É É Broder E Alexandre Filho da puta Porque que você Me deixou É Considerações finais Aqui Vamos lá Muito obrigado Mais uma vez Não tenho que cansar De agradecer Vocês mudaram Minha vida Fazem parte Da minha vida Quis morrer ontem Lá na hora que eu cheguei pra colocar os vídeos Lá de Piracicaba Primeiro liguei o computador Tinha o primeiro aviso lá Seu vídeo foi sinalizado como Como impróprio Pelas diretrizes da comunidade do Youtube Comunidade desses filha das puta Aí atrás alado do caralho Que não fazem uma por ninguém Nem por eles mesmo Os valentões aí do computador Trocar ideia comigo lá no meu endereço Ninguém vai né Falar porra a gente acha que você tá errado Você não tá certo de fazer esse tipo de coisa Isso aí ninguém vai lá falar né Agora ficar esculachando aí Tentando prejudicar Comercialmente até falando Aí eles fazem Tem tempo pra isso Tem tempo né meu Nesse país o jovem não é levado a sério Que nem falava seu Alexandre Então vocês jovens aí Tem que fazer uma mobilização aí por uma Um melhor meio de vida né Uma vida mais saudável mentalmente Fisicamente e espiritualmente Porque desse jeito que tá não vai dar Só filha da puta Cobra querendo comer cobra E não é essa aí a finalidade do ser humano né O ser humano tá aqui nessa terra Pra produzir Pra trazer felicidades Pra procriar Pra construir Né Só que tem uma menoria aí Que infelizmente Deixa a desejar mesmo Sem Bom dia bom dia Beleza beleza Olha lá um senhor de idade Então quer dizer É Não é só a molecada que a gente atinge A gente atinge aí a massa geral Muito obrigado pela mobilização feita no meu canal Obrigado ao Mike Obrigado ao Mumu Se dispuseram aí Fizeram vídeos Obrigado ao D2M também Lá do Rio de Janeiro Que prontamente já Né Esses filha das putas do caralho Querem foder com a gente Mas não vão conseguir não É isso aí Se tiver que Já vamos fazer lá um monte de canal Lá Que nem esses filha das putas fazem Deixa um monte de nick no pente lá Né Só que a gente vai fazer isso pra ajudar Não pra prejudicar Porque esses caras não vão derrubar a gente não E A gente ainda vai Reverter várias situações Né E tamo tentando agora Fazer Uma nova modalidade de trekking day Né Ideia minha Aí que eu tô tentando É Formar Com o Ricardo Fox Né Pra trazer essa molecada Aí dos 16 anos Pra baixo Pra dar um rolê na pista Aí de 125 Né Vamos começar Como a gente acha Que tem que ser Pela base Né Então essa molecada Que é afim de andar na rua Tal A gente vai fazer um esforço Aí não sei de que maneira Tamo tentando aí Inclusive Uma parceria com montadoras Né Tamo Já vou falar Aqui Tamo tentando ir pra cima da Suzuki Aí o O Plauto Né Que tá me assessorando Aí vai tentar Fazer essa intermediação Pra ver se a gente arruma Pelo menos umas 10 motos Pra deixar à disposição Da gente Não sei com que tipo de roupa Poderemos Fazer esse tipo de trekking day E fazer um preço acessível Né Então você pai Aí que tem uma condição financeira Um pouquinho melhor Tem seu filho aí Que é aficionado aí Por motor Que não seja De moto Mas moto Já é um passo Pra Né Pra ele ter alguma coisa Pra andar E não ficar te enchendo o saco Aí te aborrecendo Querendo carro Moto antes dos 18 anos Né Sempre lembrando Que você que tem Menos de 18 anos Não pode dirigir Não pode conduzir Nenhum tipo de De veículo automotor Seja ele motocicleta Carro Minicarro Minimoto Você não é habilitado Né No caso de ocorrer Algum acidente Você vai ser totalmente culpado Mesmo estando certo Então Evita esse tipo de coisa Né É É Vai trazer É chateação Aí pra pessoa Que tiver o nome do veículo Vai trazer processo Inclusive pra você Também menor de idade Vai ficar lá no seu prontuário Vai ser Mais difícil Você tirar a sua A sua habilitação Beleza Beleza Então é isso aí Estamos atrasados No caminho de volta Faremos mais Algumas colocações Obrigado André da Leste Aí pela câmera E inclusive Acho que já fez até um risco Na frente da sua câmera Sabia que isso não ia dar certo Mas tudo certo Compraremos uma zero Para você Beleza Beleza Muito obrigado De coração A todos vocês Que me acompanham Nesse meu dia a dia Aí Dias de luta Dias de glória Chorão Meu aniversário Inclusive Obrigado pela atenção De todos Existem curiosidades Que vão ser Esclarecidas Não Bom Existem curiosidades Que vão ser colocadas Lá no Agora no Facebook Vou falar alguma coisa Da minha vida O Plauto vai postar Lá Vão arrumar Algumas outras fotos Vão fazer um negócio Bem bacana Lá Tá bom Então se vocês Puderem dar uma força Agora nós temos Uma página no Facebook Oficial É Kleber Atal Escapamentos Beleza Beleza Um bom dia Até o próximo vídeo